Com a ampulheta em mãos, minha atenção se voltou à minha irmã. Eu nasci da carne dela, temos o mesmo sangue. Eu queria que fôssemos uma família, mas ela me queria morta. Eu não era sua irmã, mas sim um monstro. Quão chocada ela ficaria ao saber que eu usei o poder da crônica para tomar seu lugar. Sob o olhar de admiração dos meus pais, governo os reinos como o cânon do tempo. Os amigos da minha irmã, o amor dela, todos me apreciam. Kitana foi esquecida. Seu nome jaz nas areias da história. Porém, nem mesmo eu reinarei para sempre. Como todas as rainhas, eu preciso de um herdeiro. Alguém que carregue meu nome e o meu legado por eras. Ao contrário da minha irmã, minha filha nutre profunda admiração por mim. Para ela, eu não sou uma abominação. Eu sou a perfeição.